É, foi mais uma na sua vida Pra você, não importa, começou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou Amada de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez É, foi perfeito o viver Tudo, tudo que tenho não vale você Procuro uma forma ideal Pra ajudar-me nesse mal Mais nada, nada me faz Te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade Do meu peito ainda invade Do meu peito ainda invade Ah, se Deus me ouvisse E mandasse pra mim Aquele que eu amo Aquele que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza Junto de mim Ah, voltaria pra mim Nova felicidade Sairia no peito A dor da saudade Que nascia no peito No caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Ah, traz de volta esse amor Senhor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha fé de mim Ah, eu lhe peço, meu Deus Ah, eu lhe peço, meu Deus Ah, eu lhe peço, meu Deus